Para essa moldura você vai precisar de papel cartão ou até mesmo papel cartolina. Você escolhe qual tipo de papel que você vai usar. Esse tamanho que eu desenhei é o tamanho de uma folha ofício A4. Os materiais que eu utilizei foi uma cola, régua, tesoura e lápis ou uma caneta. Você vai precisar deixar 6 cm de cada lado. Esse vai ser o comprimento dos 4 lados para poder fazer a moldura. Primeiro eu medi os 6 cm de um lado e depois eu desenhei o formato da imagem que eu ia botar na moldura. A largura dos 4 lados que você vai deixar sempre vai ser 1 cm mais 1 cm, 1,5 cm, 1,5 cm. Na primeira linha, após a imagem dos 4 lados, você vai puxar uma linha deixando um formato de um retângulo. Esses 4 lados que eu estou marcando, ele será recortado. Não será utilizado. Nessa linha de 1 cm, entre as duas linhas de 1,5 cm, você vai medir o tamanho de 1,5 cm e vai fazer exatamente desse mesmo jeito que eu estou fazendo. Nos 4 lados dos retângulos menores. Esses espaços menores que foram marcados nos 4 lados também serão descartados. Para fazer as dobras, eu utilizei uma régua que eu achei que fica mais fácil na hora de dobrar. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, da imagem, caso vocês queiram ver com mais detalhe. Feito isso, agora é só montar. Eu primeiro colei a imagem na moldura e usei um pouco de cola instantânea para secar mais rápido. E o vídeo é basicamente isso. Se você gostou, comenta aí o que você achou do vídeo, deixa o seu like, compartilha com os amigos. E se você não é inscrito, não se esquece de se inscrever no canal, que ajuda bastante. E se inscrever no canal. E se inscrever no canal. E se inscrever no canal. Obrigado.